Olá, boa tarde a você. Quem depende do transporte público no setor de indústrias gráficas, além de enfrentar os tradicionais atrasos nos ônibus, tem que esperar debaixo de sol ou de chuva. Faltam abrigos até recuos, o que torna a volta para casa um perigo. Edson trabalha seis anos no setor de indústrias gráficas. Mora no Guará. Desce na parada que fica quase em frente à Câmara Legislativa e a poucos metros do Tribunal de Justiça. Não fosse assim na alisação, seria impossível saber que ali é um ponto de ônibus, porque não há recuo para garantir o fluxo do trânsito e a segurança dos pedestres, nem abrigo para os passageiros. A gente fica aí debaixo de sol, quando tem muito sol, e debaixo de chuva, quando tem chuva. Para quem tem dificuldade de locomoção como Edson, a situação fica ainda pior. A gente tem abrigo, tem para descansar, respirar um pouco, você continua cansando. A movimentação de ônibus é intensa no sentido do plano piloto. O interessante é que enquanto deste lado não há nenhum abrigo, do outro existem três e novinhos. Realmente é bem complicado, ainda mais nesse período de chuva. Precisava de uma cobertura aqui para a gente. Você fica aqui, sem abrigo, sem nada, para se esconder. Em noto, o Deftrans disse que está em análise a possibilidade de colocar um abrigo perto do Tribunal de Justiça, mas esclareceu que no SIG há restrição de espaço para recuos, principalmente no sentido plano piloto. Por isso, a sinalização é feita por placas. Finalizou dizendo que a região tem seis paradas de ônibus, apenas duas sem abrigos. Cláudio Humberto, situação do passageiro é difícil, dentro e fora do ônibus. É muito difícil, até porque no SIG, também as paradas que existem, são muito pequenas. E o fluxo de pessoas e de ônibus é muito grande e não são suficientes. Ainda tem aquelas sem abrigo. Você vê que a desculpa do Deftrans é sempre uma desculpa esfarrapada de um órgão que não atua em defesa dos interesses dos cidadãos. É porque esse tipo de autoridade não anda de ônibus, anda de carro oficial. Um policial civil da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos foi preso, suspeito de cobrar dinheiro para não cumprir mandados. Um policial militar reformado que já estava preso também foi alvo da operação que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Segundo as investigações, a dupla presa extorquia criminosos, alvos de mandados de prisão. O valor da propina não foi revelado. Em nota, a Polícia Civil informou que será aberto um procedimento disciplinar contra o agente da Civil. Já a Polícia Militar disse que o PM preso já responde a cinco procedimentos disciplinares na Corregedoria. E foi descoberto ontem em Taguatinga uma quadrilha especializada em furtos a residências da região. E três africanos foram presos, suspeitos do golpe do dólar preto. Entenda como funciona. A operação, batizada de Black Fraude, foi deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira. Os golpistas ofereciam dólares pintados com tinta preta por um preço bem abaixo do mercado. Eles diziam aos clientes que bastava limpar o dinheiro com um produto químico e embrulhar os dólares no papel alumínio por 20 minutos para que ficassem limpos. Os africanos até limpavam alguns dólares para demonstrar o trabalho, mas o restante do suposto dinheiro era apenas papel comum. Só no Distrito Federal, a polícia identificou pelo menos cinco pessoas que caíram no golpe. A investigação aponta que os criminosos já passaram por vários outros estados e até em outros países, aplicando a fraude. Em Taguatinga, duas pessoas foram presas e uma menor apreendida por furtos a residências e roubos na região. Os suspeitos foram abordados pela polícia neste carro com placa clonada usado para cometer os crimes. Os ladrões levaram os policiais até uma casa que fica na QML3, em Taguatinga, onde foram encontrados vários produtos furtados, como eletrodomésticos, joias, bicicletas, roupas e até brinquedos. Estima-se que os produtos cheguem a meio milhão de reais. Os ladrões foram presos e vão responder por furto em residência, receptação de veículo e roubos. Quando a oferta é demais, o santo precisa desconfiar, Cláudio Humberto, tentaram aplicar aí para cima do Brasiliense. É, pois é, mas olha, parabéns à Polícia Civil pelo ótimo trabalho de desvendar aí e meter na cadeia essas pessoas. Tomara que a Justiça os mantenha presos todos por um longo período, né? Sobre a Operação Joio, que na reportagem anterior, é preciso destacar que a denominação muito significativa da operação, que é exatamente destinada a separar o joio do trigo, é a Polícia Civil investigando a si mesma e metendo na cadeia aquele colega que se comportou mal. Depois de uma semana foragido, o presidente do Partido da República se entregou hoje à Polícia Federal aqui em Brasília. Ele é acusado de negociar com a JBS o pagamento ilegal de 3 milhões de reais para a campanha de Garotinho, em 2014. O político deve ser transferido ainda hoje para o Rio de Janeiro. Antônio Carlos Rodrigues teve a prisão decretada pela Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, na mesma operação em que também foram presos os ex-governadores Antônio Garotinho e Rosinha Matheus. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, com base na delação premiada do executivo Ricardo Saldi, do grupo JIF, e é acusado de corrupção, extorsão, organização criminosa e falsidade ideológica na prestação de contas eleitorais. Segundo as investigações, a JBS teria repassado 20 milhões de reais em Caixa 2 para o Partido da República em 2014. O vice-líder do PR no Senado disse que não há mais condições de Rodrigues continuar no comando da sigla. Eu acho que é natural, é plausível, né? Até para a saúde e o bem-estar da sigla que tem parlamentares e tem filiados no Brasil inteiro. O PR possui a sexta maior bancada do Congresso, com 37 deputados e 4 senadores. O partido é aliado do governo Temer e ocupa o Ministério dos Transportes desde o tempo do ex-presidente Lula. O vice-líder do partido na Câmara diz que fez um apelo para que Rodrigues se entregasse. Nós estamos agulhando, esperando uma novidade. Precisamos mudar a presidência do partido imediatamente até que ele se explique. Rodrigues foi senador entre 2012 e 2014 e ministro dos Transportes no segundo governo Dilma. A defesa dele já entregou um pedido de habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Jorge Mussi é quem vai decidir se solta ou não o presidente do PR, que deverá ser transferido para o mesmo presídio onde estão Rosinha Garotinho e Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. E não é a primeira vez que um presidente do PR é preso pela polícia. Exatamente o que eu ia dizer. Não é a primeira vez. O ex-dono, o proprietário desse partido, o Partido da República, Valdemar Costa Neto, já cumpriu pena pela irregularidade, pelos roubos do governo Lula no processo do mensalão. Ele era um dos próceres, foi um dos principais acusados naquele episódio. Já cumpriu a pena, etc. Já está livre. Mas o senador Antônio Carlos Rodrigues é o segundo presidente desse partido a ser preso. Isso não significa que todos os integrantes do partido são da mesma laia. Muito pelo contrário. Há pessoas decentes no PR. É bom que fique claro. Outro político investigado, também no caso da JBS, é a Aécio Neves. Um relatório da Polícia Federal aponta indícios de que o senador usava celular de laranjas para ligações sigilosas. Os telefones apreendidos no apartamento do Tucano estavam em nome de um agricultor e de um montador de andames. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado. Já está com a gente por aqui. Então eram vários celulares, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Boa tarde para o Cláudio. Uma excelente tarde para todos que estão acompanhando o Bande Cidade, primeira edição. Então, esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências do senador Aécio Neves no dia 18 de maio deste ano. Então, além dessa residência dele, desse apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, onde foram encontrados esses celulares, também foram cumpridos na residência dele aqui em Brasília e em Minas Gerais, em Belo Horizonte e Minas Gerais. E o que chamou a atenção dos investigadores? A qualidade ou a baixa qualidade desses celulares. São celulares muito simples, aparelhos muito simples. Então, eles foram se aprofundar, foram investigar e verificaram aí, junto com as operadoras, que essas linhas, essas duas linhas, estavam no nome, nos nomes, como você bem disse, de um pequeno agricultor e de um operador de andames. Esse pequeno agricultor fica no interior de Minas Gerais. E esse operador de andames lá no Espírito Santo. Então, o que os investigadores suspeitam? Que essas pessoas sequer sabiam que essas linhas estavam no nome delas. Eles dificilmente, possivelmente não sabiam disso. Então, começaram a investigar exatamente por conta disso. A gente lembra aqui que esses mandados foram determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, com base nas delações de Joesley Batista. Joesley Batista chegou a gravar uma ligação telefônica com o senador Aécio Neves. E nessa ligação, Aécio Neves pedia 2 milhões de reais para supostamente pagar uma advogada. Esse dinheiro foi entregue ao primo de Aécio. Esse primo de Aécio chegou a ser preso. A irmã de Aécio também chegou a ser presa. Então, é isso, né? Essa investigação aí continua mais uma etapa aí nessa história, que realmente traz detalhes aí bastante inusitados. Mudando um pouco de assunto, nós vamos agora com imagens ao vivo na CPI da JBS. Você vê aí quem está falando, o ex-procurador Marcelo Miller. Então, ele está depondo nessa CPI. Ele que deixou a carreira no Ministério Público para atuar como advogado em um escritório que defendia o grupo empresarial de Joesley Batista. A suspeita é que ele atuou aí pelos interesses da JBS antes de ter deixado oficialmente o Ministério Público. Ou seja, estava pegando informações privilegiadas para ajudar aí esses empresários do grupo JBS. O ex-procurador chegou a pedir um habeas corpus ao STF, Rodrigo, para que esse depoimento fosse cancelado. Não conseguiu. No entanto, conseguiu aí o direito de permanecer em silêncio, de ficar calado. Mas como a gente bem está vendo, ele está falando, está se defendendo, respondendo as perguntas. Entre as coisas que ele falou, ele chegou a dizer que estava incentivando, ou estava tentando incentivar a JBS a se limpar. Então, é isso. Você vê aí o ex-procurador, ao contrário dos outros que foram convocados, de Joesley Batista, o Wesley Batista, o próprio Ricardo Saldi, que permaneceram em silêncio. Ele decidiu falar para apresentarem a sua defesa. Rodrigo. Obrigado, Renato. Trazendo informações ao vivo para a gente. Cláudio Humberto, depois de muito silêncio, dessa vez uma fala lá de um investigado. É, pois é. Afinal de contas, ele não está preso, não está na situação em que se encontram, por exemplo, o próprio Joesley Batista e sua corja, ou preso no caso de Joesley Batista, o irmão, por razão daquele golpe que foi aplicado no mercado financeiro, com especulação de ações e dólares que lhes permitiram um ganho estimado em até mais de um milhão, um bilhão ou próximo de um bilhão de dólares. Foi muito dinheiro mesmo que ganharam especulando com a própria denúncia, o controle da denúncia. O procurador aí tem várias suspeitas em torno dele. O ex-procurador, ele já não é procurador, ele se demitiu da Procuradoria Geral da República, é bom que se diga, mas continuou, embora demissionário, começou, continuou trabalhando, continuou ativo nesse trabalho aí de negociação da delação premiada e é por isso que ele acabou sendo convocado para depor na CPI. Mas é porque ele é ex-procurador, porque quem está no exercício da função tem sido um tanto quanto blindado pela própria Procuradoria Geral da República. E a seguir, a ciclista é morta atropelada por um ônibus no Guarau. Bande Cidade, volta já!